Olá, hoje tem resenha de lançamento da Dona Natura aqui no canal, então eu peço que você deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito porque é de graça e todos os dias tem no mínimo duas dicas de perfumaria nacional importada de produtos de beleza que eu acredito que você aí do outro lado vai amar ter essa dica, tá? E também eu quero te convidar a conhecer o meu espaço digital da Natura, então aqui embaixo no meu box de informações desse vídeo eu vou deixar o link clicável do meu espaço virtual junto com cupom de desconto, então eu faço questão que você vai conhecer por quê? Porque está bombando de lançamento, de relançamento, de promoções, de precinhos maravilhosos e a Dona Natura está arrasando em 2020, então eu conto com a visita de vocês e quem sabe saiam de sacolinha cheia e esperem chegar maravilhosos com frete grátis, aquela caixa perfumada da Dona Natura na sua casa Então gente, hoje eu vim falar de um kit maravilhoso lançado pela Natura, que eu amo esses kits porque são baratos, são bons, todo mundo gosta de ganhar e sai pelo preço acessível e com o Natal praticamente na porta é bom a gente ter esses kits em casa para presentear pessoas queridas E hoje eu vou mostrar para vocês um kit maravilhoso, que é o lima e flor de laranjeira da linha Todo Dia, que foi uma linha que foi lançada todos os ciclos, teve um cheirinho diferente, então teve para agradar gregos e troianos E esse daqui, cara do verão meu povo, refrescante, gostoso, tem notas de lima, flor de laranjeira, tem sândalo, tem baunilha e tem notas amadeiradas Então ele é um frescor delicioso para o verão, para dias quentes, e olha que, ele é fresco, tem lima, tem bergamota, mas ele tem uma fixação muito legal na pele Em torno de 4 a 5 horas, uma projeção de 30 minutos, eu amei e me surpreendi com a qualidade desse bonitinho aqui Ele está muito bom e tinha tudo para não ser, né? Já que é um fresquinho, assim, bem gostosinho, de limão, de bergamota, de lima, que não tendem a fixar muito tempo na pele Mas esse daqui, gente, está aprovado E junto com esse kit aqui, que vem o Body Splash, vem também já o tradicional, ó, hidratante maravilhoso de 400ml Que a gente gosta com manteiga de cacau, tem óleo de linhaça, deixa a pele maravilhosa Não é aquele produto melequento, ele adere muito bem à pele, já que essa nova fórmula aqui, eu já disse para vocês que eu amei Porque a anterior era horrorosa, né? Mas essa daqui está aprovadíssima Junto vem esse maravilhoso sabonete líquido Gente, esse sabonete líquido não é nem um pouco aguado, ele é denso Maravilhoso, e deixa um cheiro, que meu Deus do céu, eu amo esses sabonetes aqui da dona Natura da linha Todo Dia Maravilhosos E lógico, né? Acompanha tradicionalmente aquela caixa maravilhosa com cinco, né? Sabonetes com cheirinho de lima e flor de laranjeira E eles possuem 90 gramas Então é um kit maravilhoso para presentear, né? No Natal Então, enfim, dona Natura arrasa nesses kits A gente já está mais do que acostumado, né? Então é isso, vim compartilhar com vocês esse super lançamento que eu amei E a linha Todo Dia só cresce, eu amo porque a minha coleção da linha Todo Dia está gigantesca Então é isso, eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo Fiquem com Deus e até o próximo Tchau